Mão Fantasma! Bancos alertam para novo golpe. A nova modalidade sofisticada de golpe cibernético já causou prejuízos a mais de 50 mil correntistas em todo o país. Batizado de Mão Fantasma, a armadilha dos golpistas consiste em convencer as vítimas que estão falando com o funcionário do banco que o convence a instalar um aplicativo, um malware, um software que lhe dá acesso ao aparelho remotamente. Desta forma, o vigarista consegue vasculhar o aparelho, encontrar senhas e utilizar os aplicativos de banco para cometer fraudes. A Divisão de Inteligência Cibernética da Polícia Federal foi alertada para o golpe pela Federação Brasileira de Bancos, Febraban, nesta semana. O modo dos operantes dos golpistas é enviar uma mensagem ou um e-mail ou fazer um telefonema à potencial vítima informando que foram feitas movimentações estranhas na sua conta bancária. Nesse ponto, as autoridades alertam os usuários para que as pessoas tenham atenção e liguem para o telefone oficial da sua agência bancária para checar o que se passa. Outra recomendação é não abrir e-mails e mensagens em aplicativos de trocas de mensagens de pessoas desconhecidas. Mesmo pessoas conhecidas sem saber estão involuntariamente encaminhando esses links à lista de conhecidos sem saber que estão ajudando a disseminar um golpe e os links invariavelmente oferecem algum tipo de promoção ou vantagem na compra de produtos ou serviços de outra desculpa qualquer para enganar os incautos, diz a Polícia Federal.